A palma de Copa do Mundo chegando! Olá, você de casa! Palma de casa meu! Não? Tem que dar um oi pro pessoal. Pessoal meu pode. Pessoal de casa. Ele tá bravo hoje. Dificilmente alguém acorda de bom humor. Mas esse menino tem um talento especial pra ficar em burra daça. Eu acordo de bom humor. Engraçado como eu e a Dasha, nós temos umas manhãs, e você, tipo, já acorda no meio musical, né? É. Mas isso também foi com o tempo que a gente conquistou. Nunca foi que a gente acordava de bula. É, pode ser. Eu sempre curti o lance de acordar. Hã? Eu sempre gostei desse lance de acordar. Não, de acordar em geral? É bem bom. Muito bom! Que situação de viver! Viver! Estou vivo mais um dia! Eu tô doente! Ih, tá doente! Tá dodói a mão do Igor? Deixa eu ver. Vê se tá dói! Pronto, melhorou. E aí, a gente tá começando a nossa série, né? Nossos especiais. Nossa série dedicada ao Copa do Mundo. Então esse é o primeiro episódio da série de vídeos dedicados pra Copa do Mundo. Você vai pra Copa do Mundo? Conhece alguém que vai pra Copa? Indica esse vídeo aqui pra essa pessoa que provavelmente ela vai gostar. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Tem outros conteúdos show de bola por aqui. E essa é a Dasha e eu sou o Wally. Isso aí! E hoje nós vamos falar sobre 10 coisas pra você não passar vergonha na Rússia esse ano. Porque... Tem muito mais, mas... A gente escolheu 10 porque é pra caber no vídeo, né? Talvez a gente faça aí uma parte 2 se vocês sentirem falta. Porque por mais que vocês vejam que a Dasha é uma Rússia super show de bola, existem muitas diferenças entre o Brasil e a Rússia. E no meio desse caminho você pode cometer algumas gafes, alguns micos, meu. Mico não, King Kong. Mas muitos gostos são um show de bola. Mas muitos não. Muitos não. Conte em qualquer lugar do mundo, né? Então fique atento. Fique atento. Busderon! Saúde! Na verdade, muitas curiosidades, quem acompanha o canal já conhece bastante, né? Porque a gente fala de uma num vídeo, de outra num outro vídeo, em alguns a gente tava falando em comentários. Então, sempre aparecia essa informação, mas de forma espalhada. Então esse aqui é o manual definitivo do... Como sobreviver na Rússia? Manual definitivo. Quando você entra na casa de alguém, você sempre tem que tirar sapato. Vai por mim, não tente fazer algo diferente disso. Muita gente comenta, ah, mas eu tiro o sapato. Ah, mas eu peço pra tirar sapato. Mas, gente, no Brasil, isso não é tão comum quanto na Rússia. Não tem casa que você entra sem tirar sapato. Curicidade número 2. Nunca achar minhas pessoas assoviando. Isso é um clássico nosso, né? Ô, campeão! Eu nem consigo fazer isso. Não quer isso? Não. Isso é tipo, amém, que ofensivo demais. Ou você tem que ser muito amigo da pessoa. É, mas aí mesmo assim ainda vai ser tipo uma zoeira. Uma zoeira, sim. Mas eu estranhei quando, no Brasil, eu comecei a perceber que as pessoas normalmente chamam-me de boa. De assoviar, beleza. É. E eu acho que isso é legal, porque demorou tanto pra eu aprender a assoviar, porque... Agora eu quero usar. Pra tudo. Lógico, né? Eu quero usar pra tudo. Eu conversaria só com assoviar. Curicidade número 3. Ela é muito... Ela é tipo, consequência ou prima. Prima? Do número 2. Não pode assoviar dentro de ambiente. Dentro de casa, escritório. Lanchonete, restaurante. Se você quiser muito assim, meu, eu estou no rosto preciso suviar, corra. Corra pras montanhas, vá pra floresta. Procure algum lugar, se você estiver em Moscou, longe de qualquer outra pessoa, num beco. E aí você assovia o quanto você precisar e volta pro comigo social. Mas isso é... Não é mal educado, mas é... Substição. Ah, vai te dar azar. Vai faltar dinheiro. Ah, especificamente dinheiro. Puta, perdi 10 reais agora, pô. Olha, amor, quantos anos você já mora comigo? É. Eu te avisei. Verdade. Curicidade número 4. Isso, olha, Adora. Antes de brindar com alguém, você tem que fazer um discurso. Ah, o discurso é comigo. Não é só saúde. Você tem que falar, nossa, tantos anos a gente tá junto. E todo dia... Parece um novo, né? É uma felicidade. Sim. Sem fim. E assim, tipo, uns 3, 4 minutinhos. Aí depois você brinda. Porque os russos adoram beber, né? E eu acho que tem uma tática aqui. Adoram beber. E se beber rápido, a festa acaba muito rápido. Então tem que demorar um pouco. Dá um alongado, né? Eu durante várias vezes nas festas, os pais da Adora estavam falando, eu tava assim, ah, não acabou ainda. Oh, quase. E aí quando eu ia beber, a outra pessoa começou a falar, oh, meu Deus do céu, a boquinha tá seca já. Aí de uma hora eu tava segurando assim o copo no meio. Não, mas os discursos do meu pai começam, tipo, no começo do século passado. Você já pensa assim, tá que lá vem história. É. Mas você é igualzinho, amor. É verdade. No nosso casamento eu me senti o Fidel Castro. Verdade. Com o microfone na mão. Verdade. Seis horas de discurso. Não pedia nem água. A outra dica número 5 é sobre comunicação. Quando o russo te pergunta, e aí, tudo bem? Ele realmente quer saber como que estão as coisas. Olha só, isso é diferente no Brasil. Isso não é o jeito de falar. Ah, se ele perguntar de lá, ele quer mesmo saber. É. Geralmente ele quer mesmo saber. Porque se não quiser, você é só um privieto. É. Não sei, em Moscou, como cidade grande, né, vocês sabem que capitais sempre são mais metidos e tal. Claro. Eles vão um pouco agora adotando esse jeito, tipo, americano ou estrangeiro falar, tipo, só o jeito de falar. Mas geralmente, no russo em geral... Na tradição. Na tradição, quando eu pergunto, tipo, como estão as coisas, eu tinha esperando pra você contar. A resposta. E nós estávamos falando sobre uma diferença nesse final de semana que tem muito a ver com isso. O famoso, oh, vamos marcar. Porque muitas vezes as pessoas ficam ressentidas ou sem jeito de dizer não pra outra pessoa. Tipo, ah, poxa, vamos se ver e tal, não sei o que. Em vez de você falar, ah, não. Você fala, ah, vamos marcar. Precisamos marcar. E dá aquele sorriso... Precisamos marcar. É, vamos falando. E você, beleza. Na Rússia não. Quando a pessoa fala uma coisa dessa, vamos marcar, tem data e hora. Vai ser tal dia, tal horário. Espero lá. Vamos marcar. Vamos marcar, tá. Agro a agenda. Eu quero ver essa agenda aí com a data. Dica número 6. Se alguém pisa no seu pé, você tem que pisar de volta, senão dá briga. E vice-versa. E vice-versa. Se uma outra pessoa pisar no seu pé, pede pra pisar no pé dela. Isso também é superstição. Acontece o quê se você não cumprir? Na infância, a gente brigava porque a gente pisava no pé um do outro. Assim, dessa forma. Tipo, ah, piso no meu pé de volta, eu pisei no seu. Aí você pisa, ah, mas eu não pisei tão forte. Eu pisei assim. E tipo, nossa. E no ciclo infinito. É. Dica número 7. Se por algum motivo você vai dar flores para alguma pessoa, o importante é que seria um número ímpar de flores. Porque a par vai pro cemitério e ímpar pros vivos. Pra quem tá vivo. É isso. E eu não vou fazer ideia disso. É muito engraçado. Dica número 8. Seja pontual. Os russos geralmente são muito pontuais e mesmo você indo pro aniversário, todo mundo chega na hora marcada. Tipo, por exemplo, você marca as duas horas. Geralmente, a maioria vem as duas horas. E se você atrasar, meia hora, uma hora... Não faz isso. Não, você... É legal avisar a pessoa. Olha, estou ao caminho. Estou atrasando. Como no Brasil, pelo menos aqui, no nosso circuito. Porque com certeza vai ter gente falando não, mas no Brasil não é assim também. Mas no nosso circuito é assim, que você marca e as pessoas dentro desse horário vão vindo, né? Chegam, vão embora, chegam outros. Na Rússia não. Na Rússia todo mundo juntou num horário e saiu no outro. E fala sobre o castigo das pessoas que chegam atrasadas ou até para servir de aviso para as pessoas não cometerem o mesmo erro. Ah, que você geralmente... Isso era antigamente, né? Mas hoje em dia... Semana passada. Mas hoje em dia não é todo mundo que faz, mas as pessoas fazem. com certeza, você tem que tomar, beber uma dose de vodka que chama Strafnaya. Strafnaya é de muta. Mas você tem que tomar inteira e geralmente as pessoas colocam muito só para zoar. E eu acredito que se você atrasou e as pessoas já começaram a festa, eles já tem um certo grau de felicidade. Nível etílico, é. Então, para você atingir esse nível... Equalizar. ...quando antes, você tem que beber essa famosa Strafnaya. Imagina, uma Strafnaya russa deve ser uma dose e tanto, né? Ah, isso varia de festa para festa. Só uns dois dedinhos? Dois dedinhos de Strafnaya. Apontece. Quando você faz visita na casa de alguém, você sempre tem que levar alguma coisa. Principalmente se tem criança. Ou seja, nada de chegar só com o estômago nos lugares. Não. Isso pode ser alguma sobremesa, vinho. Se tiver criança, um brinquedinho, um livrinho, um doce para criança. E a última curiosidade, número 10, eu acho ela engraçada. Na Rússia, a gente chama qualquer mulher de moça. Não pode chamar de senhora. A gente não chama de senhora, a gente não chama de mulher, de senhorita. Qualquer idade é moça. Aí você, tipo, não ofende ninguém. Sim, e você não causa um climão. Sim, de qualquer forma, às vezes, elogia. Isso. E também não pergunta a idade, é perigoso. É. Isso aconteceu porque o jeito de chamar as pessoas meio que se perdeu. Porque quando a revolução chegou, a gente parou de chamar de senhor, senhora. Tanto que... Como que é o senhor e senhora? Gaspadin. Gaspadin. Gaspajá. Gaspajá. Gaspadin, Gaspajá. Sim. Esse jeito de chamar as pessoas mais nobre, né, já estava fora de contexto, né, do momento histórico do país. Então, na época dos meus pais, Tavares, isso era pros militares. Meu pai, por exemplo, podia oficialmente, né, falar Tavares de capitão. Tipo, assim, pra... pra um povo oficial. Mas isso é oficialmente, né, tipo, um momento de procedimento, alguma coisa. Então, sumiu completamente. Como que você chama a pessoa? Você se fez pro... Meu pai ia subir. E aí, pessoal, olha. Pois é. Se vira. Não, a gente chama com licença. Hum... Tá vendo? Por isso que eu gosto de São Paulo, gente. Porque em São Paulo todo mundo é doutor, todo mundo é grande e todo mundo é campeão. E chefe. E chefe também. Chefe é uma boa. Tem um cara na rua que estaciona os carros. Estaciona, né? Ele me chama de patroa. Patroa? Eu me sinto muito mal com isso. Eu não sou patroa de ninguém. Muito menos de você. Mas é muito comum a gente te chamar. Ô campeão! Ô grande! Doutor! Isso faz todo mundo se sentir importante. Eu sou um campeão. Pra mim, doutor era mais engraçado. Doutor? Que todo mundo é doutor. Ele é médico mesmo? O que ele tá fazendo aqui? São tantos médicos. Como você sabe que ele é médico? Ou então quando alguém passa mal. Precisamos de um doutor. Todo mundo levanta. Ah, não. Esse doutor não. Esse aqui era só alguém. Não. Eu sou campeão. Desculpa. Ah, eu sou chefe. Eu sou patrão. Eu sou doutor. Mas não esse tipo que você tá precisando agora. E é isso. Foram dez curiosidades rapidinhas. Mas que eu tenho certeza que algumas dessas coisas você não devia saber. que essa lista é uma compilação incrível e é a primeira compilação de outras que ainda estão por vir. Então fique ligadinho aqui no canal porque a contagem regressiva pra Copa do Mundo começou. E o que você quer saber sobre a Rússia e sobre a Copa pra você não ficar de fora de nenhum papo aí durante este momento maravilhoso que é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é muito incrível. Como eu amo a Copa do Mundo. Como? Demais. Um evento maravilhoso. Eu também. Eu amo por conta da empolgação de todo mundo. Ah, sim. Nossa, é muito contagiante. Lembra na Copa de 2014? Beleza que a gente teve um final trágico. Mas o caminho até lá foi muito legal. Eu acabei de descobrir que eu tava grávida. Então eu tô muito feliz de qualquer forma. Pois é. A gente descobriu que o Igor ia chegar na Copa passada. Olha que surpresa agradável. Uhum. A Copa do Mundo é muito incrível. Tá vendo? A Copa do Mundo, gente. Copa do Mundo. Então pra não ficar de fora de nenhuma curiosidade da Rússia e das coisas que aconteceram na Copa do Mundo, nos acompanhe aqui também nas redes sociais. Veja por onde a gente estará durante este evento. Se inscreva nos nossos Instagrams. Isso. Se vocês querem saber um pouco da nossa vida. Do nosso dia a dia. E... Poxa vida, cara. Curte aí esse vídeo. Ajuda a gente a divulgar um pouquinho. A gente quer chegar nos 100 mil até a Copa do Mundo. Vocês ajudam a gente? Precisamos de vocês. Ajuda aquele hang loose duplo pra fechar legal o vídeo. Tchau!